Fala galera, bom dia, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou lá conhecer o muro, na verdade o que restou do muro de Berlim mas antes eu quero mostrar pra vocês as paradas que eu trouxe aqui na minha NCC pra viagem, pros cuidados aí né porque a gente tá em viagem então a gente tem que continuar os cuidados em alguns momentos a gente tem até que redobrar porque como a gente não come tão bem, a gente não dorme direito, então cara, a minha cara acabou dando um monte de espinha mas eu falei com vocês lá no Instagram e aí vocês quiseram saber as coisas que eu trouxe e eu vou mostrar aqui nesse vídeo e aí ó, eu trouxe, eu tô aqui gente, tá meio bagunçado porque eu tô num hostel aqui em Berlim pra você cair de paraquedas eu tô num hostel aqui em Berlim fazendo um intercâmbio cultural, eu já vim, passei por Dublin, já tem os vídeos de Dublin aqui no canal vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada, beleza? E agora eu tô em Berlim, então vamos lá, deixa eu virar a câmera aqui mas antes disso, cara, o hostel é num lugar muito maneiro, é bem no centrão de Berlim, tem muita parada legal aqui por perto mas isso aí, daqui a pouco a gente vai pra rua, segura! então vamos lá, tá tudo dentro dessa necessaire aqui que cara, essa é a segunda melhor aquisição dessa viagem eu vou mostrar as paradas que eu comprei pra vocês, a primeira melhor aquisição é um casaco essa necessaire aqui eu comprei na Primark e ela foi 6 euros, se eu não me engano então vamos lá que tá tudo aqui vamos começar com esses aqui, os maiores eu trouxe a linha de cronograma capilar da About You esse aqui é o shampoo e aí tem os 3 tipos de condicionadores que é pra fazer todo o cronograma capilar esse aqui é o condicionador que é pra hidratar esse aqui é o condicionador nutritivo e esse aqui é o condicionador pra reconstruir beleza? isso aqui faz parte tudo do programa de cronograma capilar da About You e aí eu trouxe também esse protetor térmico aqui pra secar o cabelo ainda mais que aqui onde eu tô é frio, então eu uso bastante secador então protetor térmico é bom pra proteger o cabelo eu já gravei, já falei sobre protetor térmico, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e aí eu trouxe o desodorante da Rexona cara, esse aqui ele é feminino, mas eu gostei muito dele porque ele praticamente não tem cheiro então ele não briga com o meu perfume trouxe também o meu perfume que é esse daqui, que é da Burberry é o Burberry British Hitman já falei desse shampoo, esse shampoo não esse perfume aqui no canal cara, esse aqui é um dos meus preferidos trouxe uma cera pro cabelo trouxe também esse aqui que é um hidratante porque, né, aqui por conta do frio é legal ter um hidratante pro rosto senão a pele fica muito ressecada então eu trouxe o hidratante pro rosto trouxe esse sabonete aqui porque ele é pequenininho cabe aqui na NCC que é um sabonete pra lavar o rosto pra pele oleosa trouxe também esse protetor solar aqui porque cara, não é porque aqui é frio que não tem que usar protetor solar porque o sol está lá fora né, mesmo não estando aquele sol do Brasil ele está lá fora então a gente precisa usar protetor solar trouxe também esse óleo aqui cara, esse óleo aqui ele é muito bom pra quando o cabelo tá meio cagado a ponta parece também parece não a ponta tá ressecada então eu uso esse óleo aqui não, tá até acabando eu uso esse óleo aqui na ponta trouxe esse gel aqui pra barbear trouxe o barbeador elétrico que mais temos aqui escova de dente temos aqui a vitamina C que eu já falei que eu não vivo sem vitamina C e aqui eu tô usando eu geralmente uso não uso costumo usar sempre da mesma marca tô usando essa aqui da é... La Roche e aí vamos lá o que mais temos aqui o carregador da coisa de barbear um barbeador que ele tava isso daqui e ele saiu mas enfim um barbeador não né uma a... lâmina de barbear o que mais temos aqui uma pasta de dente um cortador de unha né porque como eu vou ficar aqui bastante tempo não dá pra ficar com unha grande e aí é isso e band-aids porque tava jogado já na outra necessaire que eu tava e eu acabei botando aqui essas foram as coisas que eu trouxe pra cuidados aí da pele do corpo durante a viagem eu já mostrei os suplementos que eu trouxe no outro vídeo lá de Dublin eu vou deixar vai tá tudo aqui na descrição do vídeo e aí um próximo vídeo eu vou mostrar o que eu trouxe na minha mala as roupas que eu trouxe provavelmente eu vou gravar esses vídeos lá da Áustria porque a gente vai tá num quarto maior lá então vai dar pra eu abrir espalhar melhor as roupas aqui né vocês tão vendo que é bem pequeno e aí então se eu for abrir isso aqui pra espalhar vai dar mais zona do que já tá aqui beleza então agora bora partir que eu tô curioso pra conhecer esse pedaço do muro de Berlim e é isso aí é isso aí E esse aqui se tornou o meu biscoito favorito da viagem. Cara, em 3 ou 4 dias que eu tô aqui, esse aqui é o terceiro pacote. Jesus, me ajuda. Ele é um mixing de wafer, tá vendo? Tem vários chips ali dentro. Gente, isso aqui é muito bom. Acabei de chegar aqui onde tem uma parte do muro de Berlim que eles deixaram. E aí esse muro virou uma grande galeria cheia de pinturas. Essa parte aqui, eu tô na parte de dentro, que aqui tem tipo um parque. Mas a parte que tem aqueles grafites maneiros mesmo, a parte que tem as pinturas são as partes. Que são viradas, é a parte do muro no caso, que é virada ali pra rua. E aí o lance é vir com tempo pra você parar aí vendo que aquele arquitista quis passar com aquela pintura que ele fez. Tem várias mensagens políticas, várias mensagens por conta de tudo que eles passaram aqui. E aí ficam as pessoas, né, em frente às pinturas aqui. Cada um vai gostando mais, se identifica. E aí vai parando, vai tirando foto. Se você vier disposto a tirar foto, você vem com paciência. Porque assim, não deixa de ser na beira da rua e uma calçada. Então fica a galera passando, a galera turista que vem aqui pra conhecer. E também fica a galera que é da cidade, tá passando na rua, na calçada. É muito frio. As pessoas tentam ficar um tempinho aqui, mas nem conseguem ficar porque é muito frio. A minha mão já tá doendo de frio aqui. E aí tem uma galera que fica mais pra lá. E ali tem tipo um comérciozinho, alguma coisa por ali. Assim que eu cheguei tinha uma galera aqui, uma roda comendo. A galera vem, tava bebendo ali também. Tem a galera que veio pra fumar, porque tava uma marola poderosa aqui. E essa é a parte mais disputada pra tirar foto. Cara, olha só. Muita gente aqui pra tirar foto nessa parte. Você pode ver que as outras, ó, estão mais tranquilas. Tem gente, mas não é essa fila toda igual é ali. Cara, eu não faço a mínima ideia que lugar foi esse aqui que eu entrei. Mas tipo, eu vi um portão e eu entrei. Cara, aqui dentro é uma vibe totalmente hipster. Dá um pouco de medo. Mas enfim, caraca, que lugar diferente, cara. Que lugar diferente. Música E eu tô terminando esse vídeo aqui do hostel que eu tô, que é o Generator. Eu ainda não fiz o tour dele, mas eu logo, logo vou fazer o tour desse hostel aqui e bota aqui no canal. Tudo desse intercâmbio tá numa playlist chamada Intercâmbio. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá que você vai saber tudo que eu tenho feito aqui junto com a Eplanet, que é a agência de intercâmbio que me trouxe pra cá, beleza? Então é isso. Eu vou subir pra tomar um banho que eu estou morto. Até o próximo vídeo ou lá no Instagram. Música Música